A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro o seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Belíssima página do Evangelho de São João. Depois da apresentação que acontece no prólogo, começam a aparecer esses chamados às primeiras pessoas que vieram para estar com Jesus. João Batista repete o que já tinha dito antes, eis o Cordeiro de Deus. E os dois, André e João, vão atrás de Jesus, querem perguntar, querem ficar com ele, querem permanecer em sua casa, querem entender as coisas. Nesses primeiros dias do ano, nós também reconhecemos o nosso chamado. Nós também identificamos a nossa vocação. Nós também ouvimos João Batista que nos mostra Jesus, e todos os dias na Santa Missa nós ouvimos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós aprendemos a conhecer Jesus, e conhecendo-o, devemos ir atrás dele, também para fazer a mesma pergunta, onde moras? Porque ele também vai nos dizer o que queres, o que a sua vida pretende, ele diz a cada um de nós. Que belo desafio! Que prontidão deve existir em nosso coração, de ir atrás de Jesus, segui-lo, segui-lo com toda a força do nosso coração, com toda a disposição, que nosso Senhor mesmo nos conceda essa graça do seguimento, para dar testemunho dele, onde quer que nos encontremos. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL